Oi pessoal, aqui quem fala é Ingrid, da empresa Sigritur. A Sigritur já é referência de Beto Carreiro no Rio Grande do Sul. Nós somos 10 anos campeões de venda e temos o maior orgulho de ser a empresa que mais leva gaúchos ao Beto Carreiro. Beto Carreiro que este ano completa 25 anos. 25 anos de paixão, de alegria, de um sonho de um menino que sonhou um dia em ter um parque de diversão. Tudo isso você pode ir conhecer com a gente. Nós temos saída todo final de semana, pacotes completos com passagem, hotel, ingresso, alimentação. Esperamos vocês aqui na nossa loja em Canoas. Nós temos uma loja dentro do Carrefour de Canoas, estacionamento gratuito à disposição de vocês. Se não puder vir até aqui, entre em contato. Nós temos as nossas redes, nós temos o nosso site, tem Facebook, tem Instagram. Vocês encontram nós por todas as redes sociais, com ótimas promoções, com ótimas ofertas para você. Planeje a sua viagem com a sua família, com aniversariante. Nós temos festa surpresa, temos casamento surpresa. A gente tem tanta coisa legal que com certeza você vai se divertir muito no parque. Vai fazer do momento de visita no parque um momento especial para você e para a sua família e principalmente para quem você ama. Então, estamos aqui. Qualquer coisa liga para o nosso telefone também, 34630563. E venha, venha ser feliz. Venha viajar com nós para o Beto Carreiro. Beto Carreiro! E venha, venha. A CIDADE NO BRASIL